Já estamos de volta com o nosso Cultura e Arte, você acompanhando aí o Nikita fazendo um esboço em uma tela, ele faz o trabalho de produção de telas e daqui a pouquinho a gente vai mostrar com mais detalhes esse trabalho importante realizado pelo Nikita. Você que está acompanhando a programação da TV Nazaré, hoje estamos começando a nossa sequência de uma temporada do Cultura e Arte, o espaço para você mostrar o seu talento, mostrar aquilo que você é capaz de produzir na área da cultura e da arte. E eu quero agora conversar com a Patrícia Itaibele, a Patrícia é coordenadora do Fomento à Leitura e também conselheira estadual de Cultura em Mato Grosso. Patrícia, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa importância da leitura e já na sequência falar o que representa para você e também para a região, conselheira de Cultura do Estado. A leitura para a gente é importante no sentido de que, através da leitura, a gente transforma vidas. E é importante trabalhar isso, principalmente com a criança que está nesse processo de aprendizado da leitura. Ele abre caminhos e abre perspectivas para novos mundos e trabalha essa imaginação. E nessa perspectiva de ser conselheira estadual de Cultura, é justamente o resultado do trabalho que nós estamos realizando aqui em Juína, que é de mobilização das bases, é de mobilização dos segmentos que trabalham com cultura. Então, é todo um resultado do que a gente está fazendo aqui em Juína, que está sendo visto no Estado e que nos agrega nesse sentido. Ser conselheiro do Estado, nesse sentido, é estar ali presente, de estar cobrando que ações sejam voltadas para a nossa região noroeste aqui do Mato Grosso, que muitas vezes é esquecida. Às vezes a gente lembra de sempre estar pedindo educação, estrada, saúde, mas a gente esquece que a cultura, ela previne tudo isso também. Se a gente consegue garantir o direito à cultura, o direito a todos a ter acesso à cultura, nós estaremos prevenindo muitas coisas também, né, Kleber? Com certeza. Olha, muito obrigado por ter estado aqui conosco, porque a gente sabe da grande tarefa que você tem aí frente à coordenação desse fomento da cultura e o desenvolver intelectual das pessoas está muito voltado para essa questão da cultura. A cultura é a raiz de tudo isso, né, Patrícia? Com certeza. Nós temos uma cidade muito bonita, rica culturalmente, com vários segmentos culturais e que precisam ser abordados realmente, porque a gente sabe que a juventude está aqui na rua, ela precisa de um espaço bacana para criar e criar com qualidade. Quando a gente trabalha a cultura, esses jovens destacam essa energia realmente para a cultura e produzem coisas maravilhosas. A gente vê isso realmente. Os trabalhos que as escolas estão fazendo em relação à leitura, em relação à cultura, já nos mostram isso. E quanto mais nós fomentarmos esses jovens, fomentarmos essa questão da cultura, nós estamos abrindo novos caminhos e mudando vidas, porque a cultura é justamente isso, é cultivar o que mais bonito tem na pessoa, é modificar as vidas realmente da oportunidade. Muito bom. Patrícia, já que você está com o microfone na mão, eu vou pedir para você, por gentileza, nos auxiliar aqui, que eu quero ouvir aqui do Nikita o que ele está fazendo, os traços aqui, a pintura, nesse quadro aqui. Pode falar um pouquinho, Nikita, desse trabalho? Eu sabia que você mexia com pintura, mas não em tela. Pois é, bom dia a você, bom dia ao pessoal que está assistindo aí o programa. A gente é teimoso, né? Então, o pobre tem que se sujeitar a várias coisas para sobreviver. Isso aqui é uma forma que eu tive, assim, para sobreviver e para ganhar o pão, para estudar, eu sempre pintei tela, mas, assim, nunca expus, nunca... A gente pinta por encomenda, pinta fachada, quarto de bebê, casa de senhoras, né? Aqui está a primeira dama, se quiser, que eu vou lá fazer um... Olha aí, já vendeu o peixe legal, hein? Está certo. Pois é. E assim, Kleber, há muitos anos, né? Eu mexo com tela, já pintei várias telas, mas nunca tive a oportunidade de expor. Então, esse é um... Aqui, tanto esse programa quanto a Secretaria de Cultura, está disponibilizando, abrindo as portas e... virar muitas outras pessoas, né? Com seus trabalhos, tela de música, a arte no geral. Eu agradeço pela oportunidade e aqui eu vou pintar uma paisagem. Não sei se consigo terminar ela, mas eu vou... Depois eu vou doar ela para você botar na sua casa. Ô, muito obrigado, hein? Olha, já não estreia, do Leandro, estou ganhando presente. Que bom, tomara que continue nesse ritmo o programa também, né? Ô, Jonathan, faz o favor, você pode fechar nessas artes que ele já tem em tela produzida? Ô, Niki, está voltando aqui ainda, porque, abusando da sua bondade, você inspira mais em questão de paisagens, o trabalho que você faz, é isso? É, eu gosto muito de pintar paisagem. Pinto desenho, outro tipo de desenho, né? É, caricatura, essas coisas assim, mas eu adoro mais paisagem e, por sinal, gosto mais de pôr do sol. Será que é possível fazer uma caricatura de mim? É. É um trabalho? Não. Não, primeiro você vai começar com uma bola, né? E depois... Faz uma bola, bota um pinguim em cima, já é uma caricatura, né? Joinha. Obrigado. No final a gente vai mostrar aí o resultado, então. Muito obrigado, viu, Patrícia. Agora eu quero saber a opinião do professor Ivo Pedro, que é vereadora aqui no município de Juína, tem uma história importante, né, de vivência na comunidade, de participação na construção desse município também, está presente aí na Câmara de Juína e, além da Câmara de Vereadores, e além disso, sempre lutando para que a gente possa manter a história, resgatar a história e viver essa história do município de Juína. E há um ditado que diz que quem não respeita a história não consegue respeitar também o presente, né? Professor, muito obrigado por estar aqui conosco, viu, parabéns pela... De nada, eu que agradeço a oportunidade, Kleber, quero parabenizar a emissora, né, televisão e rádio, cumprimentar todos os nossos amigos aqui, é um momento oportuno para nós estarmos iniciando um trabalho que será grandioso, né, já vamos nascer grandiosos, né, com essa oportunidade da comunidade juinense estar apresentando seus conhecimentos na área da arte. E eu sou professor de História, né, e também estou aqui super à vontade para dizer que o Instituto de História e Memória, com essa engrenagem toda junto com a cultura, com o Departamento de Cultura, nós vamos fazer um trabalho, né, já que a lei está criada a 1556 de 2015, né, e agora nós estamos nos últimos detalhes, né, para nós melhorar, né, já está nas mãos do Executivo para que a minuta venha realmente trazer uma condição melhor para a sua funcionalidade, né. Então eu quero cumprimentar todo o público de casa e parabenizar todo o Departamento de Cultura, toda a equipe do Executivo Municipal, não deixando de lembrar também da Secretaria de Educação, da professora Vera, né, Secretária de Educação, e toda essa equipe, nós estamos contentes, e esse projeto com certeza irá resgatar tanto a história da cultura e a memória do município de Juína. Muito obrigado, professor, pela presença aqui. Deixa eu aproveitar e já conversar com o professor Wilson Pereira, que é o Secretário de Esporte, Lazer e Turismo de Juína. Secretário, a gente sabe que o turismo, ele está muito voltado, está muito ligado também com essa questão de artesanato, né, e nós temos um potencial na área de artesanato, um potencial turístico aqui, que precisa ser aproveitado, e está sendo feito esse resgate também nesse segmento, né. Muito obrigado por estar aqui, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. É uma honra ter recebido o convite para participar desse programa, e o nosso trabalho com o turismo, ele está voltado para isso mesmo. Recentemente a gente conseguiu fazer uma reunião para começar a composição do nosso Conselho Municipal de Turismo, ela está em andamento para finalizar, para ter esse conselho composto, e o trabalho que ele tem à frente é bastante grande. Ele vai ter que direcionar a gente para qual é o nosso produto de turismo para a gente poder estar vendendo isso lá fora. E o artesanato faz parte desse processo. Então, tanto esse trabalho de pintura, o trabalho da elaboração dos móveis, o artesanato que é feito com materiais colhidos na questão do reaproveitamento florestal, então toda essa parte que é desenvolvida e é comercializada ali do turismo, também está dentro desse processo da cultura, porque faz parte da nossa cultura local. Então, eu digo o seguinte, esse trabalho que a gente tem, em conjunto com o Departamento de Cultura, que a gente busca também estar sendo parceiro deles em todas as ações, é no sentido que o que tem que funcionar na integralidade é a gestão. Então, independente das secretarias, é a gestão que tem que proficiar o melhor para o público. E é isso que a gente está correndo atrás. Verdade. O Conselho de Cultura é constituído, claro, por membros da nossa sociedade, dos mais diferentes segmentos. Aquelas pessoas que, porventura, queiram, de repente, fazer parte do Conselho. Existe essa possibilidade ainda, secretário? O nosso Conselho de Turismo, ele é direcionado por segmentos. Então, nós fizemos um chamamento, teve uma composição, e agora nós estamos compondo com os segmentos que faltaram, que ficaram ausentes. Então, ele já agora é específico, direto. Ah, está certo. Muito obrigado. Olha, nós já fizemos algumas gravações externas com talentos da área do artesanato aqui da cidade de Juína. E hoje nós estamos com muita honra também recebendo aqui, com satisfação, o seu Valfrido Fernandes, que é um dos artesãos, ele faz a produção de artesanato. Você consegue focar nele? Ou eu preciso sair um pouquinho aqui, ô Diana? Deixa eu só afastar aqui um pouquinho, para focar aqui no seu Valfrido, que faz a produção de móveis rústicos, mas são coisas lindas. E é interessante que o resultado da produção que ele inicia acaba ganhando também o campo internacional. A produção que acaba originando desse trabalho importante feito pelo seu Valfrido, já está sendo colocada no exterior. E isso é muito importante, porque representa o nome de Juína, representa a economia de Juína também nesse campo. Seu Valfrido, muito obrigado por estar aqui conosco. Fiquei muito feliz do senhor ter tirado um tempinho do senhor para estar aqui na abertura do nosso Couture e Arte. Eu agradeço essa oportunidade de estar vindo aqui, de ter o prazer de vocês terem feito essa filmagem com o trabalho da gente. Fiquei muito honrado e agradeço muito isso por estar mostrando um pouco daquilo que eu consigo reciclar. Então, mostrar o que a natureza oferece e o que a gente consegue fazer em decoração dos ambientes. Então, esse para mim é um privilégio, eu trabalho fazendo essa obra de arte, com grande capricho e amor, e servindo a população que se agrada com esse trabalho meu. Eu fico honrado por ter o apoio de pessoas que reconhecem o trabalho. Eu fico muito satisfeito. Eu agradeço muito. Obrigado. Muito obrigado, viu, seu Valfrido. E olha, a gente vai fazer o seguinte, vamos acompanhar aí um pouco desse trabalho produzido pelo seu Valfrido. Eu tive a oportunidade de ir ao local lá, no ateliê de produção, e você vai acompanhar agora comigo um pouco dessa arte. Eu realmente fiquei encantado. Adriano, ganhei presente lá também, viu? Ganhei presente também lá do seu Valfrido. Esse programa aqui vai me render muito, viu? Vamos acompanhar então o trabalho do seu Valfrido. Aqui ao lado do barracão, onde o seu Valfrido trabalha, há essa grande quantidade de aproveitamento de madeira. Olha só, são troncos das mais diferentes espécies. Essa aqui me parece uma parte de homógeno, ali há uma outra raiz também. Todo esse material que poderia estar na natureza sem nenhuma utilidade, acaba aqui ganhando um novo formato através das mãos do artista Valfrido. Nós estamos observando aqui em cima desse pranchão, que vai se transformar numa mesa, uma grande quantidade do que a gente pode classificar de fruteiras. É muito utilizado para que as pessoas colocam sobre as mesas nas residências e colocam sobre elas frutas. Olha só, e é tudo aproveitamento. Isso aqui já foi um dia um nó de madeira na natureza e um material reaproveitado. Vale ressaltar que todo esse produto é retirado da natureza de uma forma aproveitável, reciclável. Era madeira que poderia ficar apodrecendo, ou até mesmo, se não houvesse algum cuidado por parte do proprietário de onde elas são retiradas, ser queimada. Como é que o senhor se sente em poder produzir verdadeiras artes como essa, daquilo que poderia, como eu acabei de dizer, se perder na natureza, seu Valfrido? É, para mim, vamos dizer, é um orgulho em transformar e dar vida a essas nós de madeira, transformando ela nessa obra de arte, que acaba se transformando em uma peça decorativa e acaba sendo bastante utilitário. Então, para mim, eu tenho muito amor em fazer isso e transformar e depois dela pronta, como está pronta aí, vê-la lá na casa de uma pessoa que tem também o prazer de ter ela como uma obra de arte que foi produzida de maneiras que não prejudicou a natureza. Sim, a gente reaproveitou e demonstrou o que pode ser transformado essa peça. E essa variedade que nós estamos vendo são produtos que o senhor fez de forma artesanal e que vai para uma única empresa que vai repassar isso para os clientes. Sim, a gente tem, digamos, a procura de clientes que pretendem revender nas cidades grandes, nas capitais. Quantas peças pediram para o senhor dessa? Eu estou em torno, mais ou menos, de 150 peças pedido para entregar durante em torno de 40, 50 dias. Então, eu tenho aqui a natureza ou até mesmo nos resíduos das madeireiras a encontrá-lo, esse material, para fazer esse pedido. Alguma parte aqui veio de resíduos das madeireiras que existem na cidade? Isso, esse aqui foi pegado aqui no resíduo das madeireiras, onde a gente está mostrando que tem coisas que podem reaproveitar que já estavam jogadas fora. Show, né pessoal? Realmente magnífico, olha, muito talentoso o senhor Valfrido, parabéns. Deixa eu destacar aqui que, além de colocar essa produção, como eu mencionei, no exterior, a nível nacional, o importante é destacar também a geração de emprego familiar que ele consegue com essa atividade. E tudo isso que vocês puderam ver e que vocês estão vendo aí na imagem, gente, é reaproveitamento, é madeira que poderia estar apodrecendo lá na área de pastagens, ele acaba tendo aí um acordo com os proprietários que querem, de uma forma com respeito ao meio ambiente, fazer a manutenção na área e esse aproveitamento da madeira é feito por ele, ele acaba buscando, tem aí o veículo que vocês observaram aqui também, sofreu aí uma parte do artesanato, né, das mãos do senhor Valfrido para dar uma adaptação para ter essa robustez e transportar essas partes de madeira. Muito legal, parabéns, viu, senhor Valfrido? Realmente sensacional. Silvia, no primeiro bloco eu havia comentado contigo sobre a questão dos pontos de cultura, mas aí eu acabei sendo muito objetivo e não deixei o espaço para que você pudesse falar como é que surgiu essa iniciativa dos pontos de cultura aqui em Juíno CTG, a Rádio e a TV na área de Juíno. Bem, Kleber, quando eu e Adriano assumimos o departamento, estava aberto um edital de pontos de cultura, de novos pontos de cultura do Mato Grosso. Em Juíno, até então, só o CTG havia ganhado o edital numa abertura passada, e que já tinha terminado, já tinha inspirado o prazo de vigência do CTG, né, como ponto de cultura. Então, quando abriu esse edital, nós fizemos uma reunião lá no departamento, também para nos apresentar e fazer um chamamento e divulgar que esse edital estava aberto e que era uma oportunidade das entidades se inscreverem e Juína elevar o número de pontos de cultura. O selo de pontos de cultura, uma entidade ter o selo de pontos de cultura é muito importante, porque, além de legitimar que ela é uma entidade que tem prática cultural, que trabalha com cultura, esse selo abre portas para editais futuros e também para editais do próprio Ministério da Cultura. Então, tem um peso diferente quando esses órgãos recebem um novo projeto de uma entidade que já tem o selo de pontos de cultura reconhecido. E, assim, nós lá do departamento entendemos também que só divulgar o edital aberto não gera o impacto que a gente precisa, que é apoiar as entidades para que elas consigam ganhar esses editais e fomentar ainda mais as práticas. Então, eu me disponibilizei dando consulta técnica para as entidades e, graças a Deus, foi um sucesso. Elas conseguiram ser contempladas, tanto a Nazaré quanto a Associação dos Idosos. O Grupo de Teatro Espírito também ganhou o edital, mas, por um motivo de força maior da entidade, eles não puderam assumir até o final esse prêmio. Mas, assim, foi uma alegria muito grande de sair de apenas um ponto de cultura e ver mais duas entidades executando o seu projeto como ponto de cultura. Além do CTG e da TV Nazaré, a Associação dos Idosos também, né? A Associação dos Idosos também foi contemplada nesse mesmo edital. Eles vão executar um coral, Muse e Geração, Vozes que Cantam e Encantam. E as inscrições já estão abertas, já. As aulas, a previsão para começar é em outubro, final de outubro, início de novembro. Ainda está definindo, mas, assim, é muito importante porque não partiu do orçamento da prefeitura, mas é o nosso dever divulgar esses editais e fomentar esses recursos de fora, né? Que vêm do Estado, que vêm da União e trazer para cá e fomentar a nossa cultura aqui. Então, vai ser uma prática nossa, a gente sempre vai se disponibilizar para consultorias especializadas, para qualquer entidade que quiser participar, não só do edital do Ministério da Cultura, mas para outros editais também. Tem editais de captação em fundos específicos, que também acolhem projetos culturais. Então, é muito importante, é uma alegria ver esse projeto sendo executado aqui, a abertura desse programa, que eu lembro eu e Cidete sentadas lá e pensando e preenchendo planilha. Então, eu desejo muito sucesso a esse programa e realmente vai impactar, porque nós não temos um programa específico voltado para a divulgação da cultura local. Muito obrigado, Silvia. Olha, pessoal, o nosso programa é muito curto, mas eu gostaria aqui de ressaltar que nós teremos outras oportunidades para mostrar, com um pouco mais de tempo, trabalho como esses que vocês puderam acompanhar, do Sr. Valfrido e também do Nikita. Olha só, pode mostrar, Nikita, já aí o panorama da tela, muito bacana. Olha só, a gente vai ter programas específicos para mostrar. No próximo programa também, a gente vai ter aí, nos próximos programas, a produção de artesanato com cipó. As pessoas vão até a natureza, retiram aquele cipó que não agride o meio ambiente, esse cipó seco e acaba sendo aproveitado para a construção de utensílios para o lar, cestos para colocar roupa, cadeiras, que é realmente magnífico. Muitas coisas legais, muita coisa interessante da arte, da cultura, vocês vão poder acompanhar aqui no programa. Eu não vou conseguir aqui abrir espaço para que todos possam falar, mas mesmo assim eu gostaria que o Adriano pudesse, antes do Adriano fazer uso da palavra, daqui a pouco nós vamos ouvir no encerramento do programa mais uma música com o Gustavo Brasileiro, já vai se ajeitando, vou mostrar depois aqui a arte também do Nikita. Mas Adriano, muito obrigado e em seu nome eu quero aqui estender os parabéns a todos que estão envolvidos na cultura, pelo fato de vocês à frente do departamento, representando a gestão pública municipal, tem dado essa abertura, esse resgate da cultura em todos os aspectos. Então a gente fica muito feliz com esse fomento que é dado, porque o fomento na cultura fomenta outros segmentos dentro da sociedade, isso é muito bom. Eu que agradeço, desejo muito boa sorte ao programa, desejo que esse seja o primeiro de muitos, que nós possamos, ao encerrar o projeto, fazer um balanço muito positivo de tudo o que isso significou para a cultura de Juína. Juína começa a ter a sua transformação no segmento da cultura, também da economia criativa, então em nome do departamento a gente agradece o espaço e desejo muito boa sorte. Muito obrigado. Silvia, muito obrigado a você, muito obrigado à primeira-dama, ao secretário, ao professor Wilson Pereira, ao vereador Ivo Pedro, muito obrigado, à Patrícia Itaibele, conselheira estadual de cultura, ao senhor Valfrido Fernandes, representando aqui o segmento dos artes de Zãos da nossa cidade, a gente vai dar espaço para outros segmentos também, meu amigo Nikita, que hoje veio com a camisa do Corinthians, eu sou flamenguista e tenho que aceitar isso aqui, mas faz parte também da convivência. Nikita, muito obrigado, vamos ver aqui o resultado. Esse aqui é o meu presente, Nikita? Olha, pode passar o microfone ali atrás, Nikita, rapidamente. Nikita, muito obrigado, viu? Olha só a produção. Essa aí é só uma demonstração, porque o tempo é curto, né? De 15 minutos você fazer isso aí é impossível ficar melhor do que isso, mas assim, isso é uma forma que eu estou aqui agradecendo a você pelo espaço cedido aqui, e espero em uma outra oportunidade poder vir aqui e fazer um trabalho mais aprimorado. Teremos, com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo presente. E o Nikita já foi meu parceiro de futebol, já jogou um time que eu tinha aí, né, de veterano. Obrigado, viu? Gente, mais uma vez, muito obrigado a vocês, foi uma honra tê-los aqui no nosso programa. E vamos encerrar com música. Gustavo, muito obrigado por ter estado conosco aqui, e a gente vai terminar o nosso programa, então, ouvindo o Gustavo do Brasil, mais som na caixa para você. Até o próximo programa. Vamos ceder para você de presente também. Olha só, mais presente. Obrigado, depois eu peguei contigo. Beleza, então. Vamos lá. Fazer a música, volume 2 do meu CD aí, a música Samara. Coisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara Te chamar de danada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara Te chamar de danada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisinha gostosa Gatinha dengosa A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Olha a serpente A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Ô Samara Ô Samara Ô Samara Por que você me trai Por que você me trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Coisa linda, famosa, Samara Deixou bater na sua cara Te chamar de danada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisinha gostosa Gatinha dengosa A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Legenda Adriana Zanotto